7 7 7 7 7 7 7 7 Não ando a procura de títulos mando lixar todos que não acreditam Vi pouco de uma placa, tua placa mafaca e ainda duvidas Dobrada cada dama, são faidas, nada só pra não falar da tua cesta Tocha tem de abrado, mulher Enfrustados, pois todos agora Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, maçora, mamá 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 E vaso ti da vadú Rondo monê Ti falho, ti ti cantu Ngibingile Nas tetibás ilícito vai enum Salticar o cifaloso O mundo é pequeno Gana, zambi Amigo a tete Didi na jami Kiezaka tete Se é por Rui C'est la vie Ponho comboios na linha do pensamento Va por mi Banemuto undokwa Chukran, chukran Nas tira bantu, tica mandu Desde o ventre da mamá Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, maçora, mamá Raianho te paro Se não nasdi mais Junti mais uma e to tomar Não ando a procura de títulos Mando lixar todos que não acreditam Pipoco de uma placa Tua placa Ma faca e ainda duvidas Dobrada ta dama São fãs da snagga Só pra não falar da toa sisca To chato em diabrado Me heras frustrados Pois todos a hora em línguas Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, maçora, mamá Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, maçora, mamá Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, 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 mamá Ora, baxira, maçora, maçira Maçora, 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 mamá Não ando a procura de títulos Porque sei que esse ano eu também ganhei Não ando a procura de fama Porque sozinho os juros já conquistei Eu não preciso contrato sem nada Na estrada do sucio centrei Eu ando a procura de fama Vai com ela eu não lhe chamei Antes falavam que eu era maluco E nunca seria especial pra ninguém Agora dizem que o puto ignora Mas pra mim o puto só tá a fazer bem Muitos problemas na vida de um gajo De sessenta ele já tá a passar sem Poucos partidos no meio da igreja O padre só pode mesmo gritar, mãe Dias sem sonhos perdidos na vida Porque a trope era que tava a levar Putos que tavam conosco em todos os tempos Mas tavam a enreirar Se eu não lhe jace esse beat Os putos padrinhos iam se decepcionar Eu to com DJ soneca Então esse beat calma vou ressonar Não ando a procura de títulos Mando lixar todos que não acreditam Pipoco de uma placa Tua placa mas facas e ainda duvidas Tô brada ta dama Mas não faz desse nada Só pra não falar da tua cesta Tô chato engabrado Meus heras frustrados Pois todos a hora em línguas Ora vai xira Mas ora mas sira Mas ora mas sora Mamá Ora vai xira Mas ora mas sira Mas ora mas sora Mamá Ora vai xira Mas ora mas sira Mas ora mas sora Mamá Ora vai xira Mas ora mas sira Mas ora mas sora Mamá Essa vez que eu vou sacuda Porque eu toco a luci E ela tá de Gucci Cheira com be de marcas Tipo andando em lutas Menos sombrias Tipo que rolamos em grutas A fuder com a vida Pra ver se ele é mesmo puta E chamei todos os gums pra gera Sem truques a fazer Rolou cus com os blusos E um truque escuro Tipo túneis de tuperas O clima tá nublado Deve ser porque eu vim com irmãs chegados Fotografa, marcha dos meus soldados Caras tão trancadas Tipo tamo armados Passamos, deixamos os bensos amarrados Também não é pra menos Elas tem egos pequenos Acendo e vimeto a procura do Nemo Respeitem o Idai Seis são meros serenos Oh Se duvidarem da nada Serei capaz de invocar todos os demônios Se me cruzarem de estala no placa É bem possível Caga louco De lá se vão aguentar encarar Vocês ainda vão queixar Isso ainda vai sangrar Vão agir tipo que não tenho estado a avisar Não ando a procura de títulos Mando lixar todos que não acreditam Pim pouco de uma placa Tua placa Má faca e ainda duvidas Tô pra data dama São fãs da senaga Só pra não falar da tua sista Tô chato em diabrado Mãe reira frustrados Pois todos a hora em línguas ORABA'SHIRAMCHERAMCHERAMCHERAMCHERAMCHERAMCHERAMCHERAMCHERAMMACHERAM mai Mas hora, mas hora, mamá No sleep, baby